Em Curitiba é grande aí o arranca-rabo pelo comando da Lava Jato. E eu escolhi lá um cara que tinha uma senha, rapaz, que era Lula ou Lul, 2022, pra entrar no sistema do tribunal. Aí diz que pensaram assim, ah não, esse aí é um juiz muito parcial a favor do Lula, vamos pegar outra pessoa. E que outra pessoa pegaram? Pois é. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. O comando da Lava Jato, Anã, tem uma disputa aí que mexe assim com alguns embates antigos entre as elites paranaenses, é uma coisa meio local, mas tem efeitos nacionais, e a gente tá tentando entender. Quem vai mandar na Lava Jato, depois de idas e vindas, é Gabriela Hart. Vocês sabem quem é? Lembram dela? Eu vou trazer aqui uma notícia que vai refrescar memórias. Um momento que durou quase três. Essa voz é foda. Saudades. Horas na sede da Justiça Federal de Curitiba, o ex-presidente trocou farpas com a juíza e disse ser vítima de mentiras. Opa! Então ela já esteve de frente com o Lula. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio, Atibaia. Não, não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação de o senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é de o senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder. Não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Aí, vocês lembram que essa frase dela aí virou um hit? Hein? Se começar nesse tom comigo, vai ter problema. A Michele Bolsonaro, logo que o Bolsonaro chegou no Palácio, lá para o janeiro e tal, de 19, apareceu com essa camiseta e tal. E os entusiastas da Lava Jato, que àquela altura eram mais numerosos, né? Eu já não encontro tantos. Eles, pô, gamaram nessa frase assim, Gabriela para cá, Gabriela para lá. E aí, vamos lá, vamos ver se a gente vai ter uma nova Gabriela mania, Ana, porque é ela. É ela que vai tocar o show da Lava Jato, ou que sobrou, né? O pós-fácil aí da Lava Jato. A Hart já era substituta da 13ª vara, quando o Sérgio Moro era o responsável pelas ações da Lava Jato. Eles tinham decisões muito semelhantes, foram tomadas decisões semelhantes. Ela chegou a conduzir, à época, inclusive, interrogatórios, com agora o presidente Lula, na época era, né, ali, indiciado, denunciado pelo Ministério Público Federal. Ela e o Apio não tinham entendimentos semelhantes. A juíza Gabriela Hart chegou a pedir transferência para uma outra localidade. Vocês estão sentindo que tem, tipo, um grupo que é Hart, Maluceli, Moro? Todos esses são sobrenomes famosíssimos, donos de muita coisa, cargos, propriedade, dinheiro, caralho, no Paraná, tá? Parece que tem um grupo, né? Moro, Maluceli, Hart, tem outros sobrenomes aí, vão aparecendo já, já. Tá aparecendo, pode aguentar, vai aparecer, vai aparecer, contra um outro grupo aí, que também tem mais nome, que também vai aparecer. Mas esse TRF4, esse tribunal aí de Curitiba, tá bichado. E tem que ter uma intervenção aí, tem que dar uma olhada nesse negócio, hein? Ela que está em Curitiba e chegou a pedir ontem a transferência para Florianópolis. Mas, neste momento, por conta da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Gabriela Hart vai ficar responsável por conduzir os processos da 13ª Vara da Justiça Federal. A Vara, a Justiça Federal do Paraná, não deve se manifestar a respeito da decisão tomada pelo Tribunal, né? Que é o órgão acima da Justiça Federal do Paraná. O que eu apurei com fontes é que o acesso do juiz Eduardo Apio aos sistemas da Justiça Federal do Paraná, esse acesso já foi bloqueado. Isso também estava previsto ontem na decisão do TRF4. Muito bem, muito bem. Estão aí as informações. Eu acho que a Globo News, que está com tudo nesse caso, fez um entrevistaço com o Sérgio Moro no dia 23. Pura, uma entrevista longa, frases boas, jornalistas ali atuantes, muito legal. Vamos para a Globo News com a Sadi. Tem um complemento bom aqui antes da gente ouvir a Ana. São o que a gente fez mais cedo, Isabela e eu, e Otávio Guedes, que é um combo de apuração. Ontem eu conversei por zap rapidamente com o juiz Eduardo Apio, depois da decisão, porque como ele tinha vindo aqui ao estúdio e deu a entrevista contando os próximos passos da Operação Lava Jato, Otávio, eu fiquei surpresa, claro. E ele disse que ele também, que ele não estava esperando nada daquilo e chamou de barbaridade, disse que estava totalmente alheio a toda esta barbaridade. Hoje, ele, em uma nova mensagem, disse que estava lendo a decisão, estava surpreso com o voto e que tinha sido aconselhado a não comentar até que houvesse um novo desdobramento. Qual seria esse desdobramento aí já saindo do Apio e indo para as minhas apurações aqui em Brasília? Existe uma expectativa da turma que apoia a Apio de que haja uma reversão dessa decisão por parte do CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo corredor do CNJ, que é o ministro Luiz Felipe Salomão. Muito bem, então está aí a Sadina Globo News dizendo que esse juiz que foi afastado para que Gabriela pudesse entrar no lugar dele, chamado Apio, está falando aí, me afastaram de sacanagem. Vou reclamar para o Conselho Nacional de Justiça, que dá essa fiscalização que eu estou dizendo que tem que ter nesse TRF4, e vou chamar eles aqui para ver o que está acontecendo. Esse é o papo dos caras ali. Ana, Tribunal Regional Federal da Quarta Região está conquistando o espaço nas manchetes nacionais, e olha de respeito, viu? De respeito. Ou não, né? Ou não. Ou não. Ou não. Ana, tecnicamente, difícil dizer se o cara foi afastado legal ou ilegalmente da Lava Jato. Se foi ilegalmente, não é a primeira ilegalidade dessa operação. À essas alturas, a gente pode ter certeza disso, e a gente está respaldado para dizer isso, pela própria lei. Agora, politicamente, dá para ver que talvez esse grupo do Moro tenha perdido o controle pleno dessa corte, Ana. Parece que está aparecendo ali alguém para contestar de maneira mais efetiva. Será que é isso que a gente está vendo acontecer? Será que não é parte de um processo de desmonte do Lava Jatismo que vem acontecendo, eu diria, desde que o Moro saiu humilhado daquela reunião com o Bolsonaro? Sabe de qual reunião eu estou falando? Aquela com os palavrões. Lembra? Não vou esperar fuder um filho meu na ponta da linha, Moro. Você vai ver. Lembra disso? Essa aí. Ana, está contigo. Não sei, Álvaro, se a minha leitura vai ser tão positiva. Otimista. Quando estávamos falando da nomeação do Ápio para essa posição, eu sem conhecer o Ápio, apesar dos nomes das pessoas envolvidas para quem mora em Curitiba, é gatilho mesmo. Eu já conheço esses nomes. Enfim, vou nem entrar aí. Mas, quando estava se falando dali, percebi que era alguém que era contrário à posição do Moro e tal, eu falo, bom, acho que me deu essa impressão. Acho que Moro, Dallagnol, essa galera estão perdendo o espaço. A Lava Jato vai perdendo o seu espaço. O que eu diria, como opinião mesmo, justo, considerando-se todos os erros que essa operação fez e que foram escancarados ali na decisão que anulou os processos contra o Lula. Mas, essa reversão aí, que como está todo mundo me apontando aí no chat também, pode ser revertida. A gente ainda não sabe. Tem gente alegando que pode ser inconstitucional, o afastamento do ápio, não sei dizer. Mas, pode mesmo ter ainda muitas reviravoltas essa história. Mas, de qualquer forma, essa reversão de agora não me dá essa sensação de que a posição política ali, pelo menos dentro do judiciário paranaense do Moro e dessa galera, não me parece que está em declínio. Eles têm uma posição e é, talvez, o último reduto. Aí, sim, a posição deles no âmbito federal, eu diria com bastante certeza, assim, de que está diminuindo. No âmbito regional, eu já não tenho tantas dúvidas. Vamos ver como é que essa história vai se desenvolver para entender quais são as consequências disso para a imagem da Lava Jato, o fiapo de imagem, né? Para as poucas pessoas que você ainda vê nessa cidade que andam com aquele adesivinho, assim, suado, adesivinho, né? Já gasta, assim. Teimado de sol. Eu apoio. Amarelado. Descolando a ponta do... Eu passo no nesse, assim, Curitibano, adesivo da Lava Jato amarelado. Na cidade vocês têm isso, né?